A existência dos números e das entidades matemáticas. A matemática é uma das ciências mais antigas da humanidade e tem sido fundamental para o desenvolvimento de várias áreas do conhecimento, como a física, a engenharia, a economia, entre outras. Uma das questões mais intrigantes da matemática é a existência dos números e das entidades matemáticas, tais como conjuntos, funções, geometria e topologia. Os números são entidades matemáticas abstratas que surgiram a partir das necessidades da humanidade para contar e medir quantidades. Os números naturais, por exemplo, são uma construção mental que permite a contagem de objetos e a medição de grandezas físicas. No entanto, existem números que não podem ser expressos como frações de números inteiros, como é o caso dos números irracionais, tais como o π e a raiz quadrada de 2. Esses números foram descobertos pelos gregos na Antiguidade e foram uma das primeiras evidências da existência de entidades matemáticas que transcendem o mundo físico. Outro exemplo de entidades matemáticas abstratas são os conjuntos. Um conjunto é uma coleção de objetos que pode ser finita ou infinita. A teoria dos conjuntos foi desenvolvida por George Cantor no final do século XIX e é considerada uma das áreas mais fundamentais da matemática. No entanto, a existência de conjuntos infinitos tem sido objeto de muita discussão e debate na filosofia da matemática. A geometria é outra área da matemática que levanta questões sobre a existência de entidades matemáticas. Os objetos geométricos, como linhas, pontos e planos, são abstrações que não existem no mundo físico, mas são fundamentais para a compreensão da forma e da estrutura dos objetos. A geometria euclidiana, por exemplo, é baseada em cinco axiomas que foram formulados por Euclides há mais de dois mil anos e é uma das áreas mais estudadas da matemática. A topologia é outra área da matemática que lida com entidades matemáticas abstratas, tais como espaços topológicos e grupos de homologia. A topologia é a área da matemática que estuda as propriedades de objetos que permanecem inalteradas quando deformados, tais como um copo que pode ser torcido e dobrado, mas ainda é um copo. A topologia tem aplicações em várias áreas da física, da engenharia e da biologia, como por exemplo na modelagem de superfícies e na análise de estruturas moleculares. A existência dos números e das entidades matemáticas tem sido objeto de muita discussão e debate na filosofia da matemática. Algumas correntes filosóficas argumentam que as entidades matemáticas existem independentemente da mente humana, enquanto outras afirmam que elas são construções mentais que surgem a partir da atividade matemática. Descobrir a natureza dos números é um problema matemático importante que tem ocupado a mente dos matemáticos desde a antiguidade. Neste texto, vimos que os números são entidades matemáticas abstratas que podem ser agrupadas em várias classes, como números naturais, inteiros, racionais e irracionais, hipercomplexos e transcendentes. Cada classe tem suas próprias propriedades distintas que a diferenciam das outras. Além disso, vimos que a matemática não é apenas sobre números, mas também inclui estudos de funções, equações, teoria dos conjuntos, lógica e outras áreas. Cada uma dessas áreas apresenta seus próprios desafios e problemas interessantes para os matemáticos resolverem. Embora a matemática seja uma disciplina altamente abstrata e teórica, ela tem aplicações práticas em muitas áreas como ciência, tecnologia, engenharia e finanças. Através da matemática, podemos entender melhor o mundo natural e criar modelos para prever o comportamento dos sistemas. Em última análise, a matemática é uma busca pela verdade e compreensão do mundo ao nosso redor. Ela nos desafia a explorar a natureza dos números e entidades matemáticas e a desenvolver novas ferramentas e técnicas para solucionar problemas complexos. Através do estudo da matemática, podemos obter uma apreciação mais profunda da beleza e ordem que permeiam o universo e aprender a ver o mundo de maneira mais lógica e rigorosa.